Estamos prontos! Fala galera! Fala galera! Galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Como aplicar renovador de camoço Cheiro estranho né? Horrível Tá pronta pra viagem? Olha a minha cara galera! Olha o estado! Um varal cheio de roupa Não é fácil Trabalhar Até as nove da noite E viajar no dia seguinte Ainda bem que não teve que trabalhar no dia seguinte né? De manhã Mas olha a minha cara! Olheira É isso aí galera! Estou feliz! Estamos prontos! Estamos prontos! Fala galera! 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 Como é que está acontecendo? Estou tremendo um pouquinho A gente está indo para o aeroporto Agora são 14h55 Nosso voo é 16h55 São 18h55 Segura! Atrasados! Como sempre! Se não fosse assim não seríamos nós E é isso! Hoje está um dia lindo aqui em Floripa Nós estamos bem empolgados Foi muita correria Mas a gente deu parte de tudo E? Daqui a 2h A gente está embarcando Vou pegar uma filinha agora na ponte Filinha na ponte É isso galera! Beijo! Beijo! Fala galera! Galera! Iniciando nossa jornada aqui Estamos embarcando no aeroporto internacional de estilo luz Aqui em Florianópolis A gente vai começar embarcando nesse aviãozinho da Gol A gente vai até Guarulhos Depois de lá a gente pega um avião da KLM até Amsterdã Vamos para o mesmo destino então Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos Agora a gente está indo para o terminal 3 Para ver se a gente consegue localizar o portão de embarque Rumo a Amsterdã E aí amor? Gente! Estou cansada Que encarnada A diferença de tempo entre o voo que saiu de Florianópolis até São Paulo E a saída aqui de Guarulhos Era de uma hora só Então a gente Foi super apertado A gente correu bastante Mas chegamos Estamos aqui e agora está embarcando Última chamada Vamos chamar Vamos chamar Fala galera Adivinha onde nós estamos? A Amsterdã A Amsterdã A Amsterdã A Amsterdã A gente passou pela alfândega A gente passou pela alfândega A gente passou pela alfândega Chega de flores Flores já na nossa superfé Isso aí, vamos pegar um trem agora e a gente vai para Zandane Zandane Chegamos no local Este é o Besh Western Zandane E agora E agora a gente está fazendo o check-in Ele está explicando para a gente como chegar depois no centro da cidade Através da estação central Agora a gente vai para o quarto Estou mostrando um pouquinho do hotel As coisas que só acontecem com a Camila Estão filmando isso Não Ela deve ficar presa ali 423 é o nosso quarto 423 423 423 Esse é o nosso quarto E aí gente Quarto separado O que mais grande E aí Olha Que tal Que tal Que tal Olha que cama legal TV Ah, você vai tirar a foto Não, eu derrubei o nosso quarto Dá Banheiro Tem espelho Você não deu a luz, né? É o banheiro Gente, por enquanto a gente está curtindo Banheirão Ó Ó Boa Banheiro Não fazer nada e já sair Não Não, eu pedi o nosso quarto Para a gente se organizar Para o quarto Aqui Depois de que o Bruxella A gente vai trocando, entendeu? Para nós ficar... Para o ímpar O primeiro O primeiro para o ímpar Entendeu? O primeiro para o ímpar E aí troca As meninas tiram para o ímpar Tem vista Vai Vai Camila Vai Camila Vai Camila Vai Camila Para o ímpar Para ver quem fica com o quarto Tem que jogar aqui Primeira rodada Par Os dois de costas Quem é par? Você Par Espera, deixa eu ir lá Para o restante Vai Par Tá, Camila, pare E Andres é ímpar É isso? Um, dois, três Joga Gala Mas não precisa Deu cinco Cinco é o quê? Cinco é o quê? Cinco é o quê? Vamos dormir E aí galera? Beleza? A gente fez check-in agora há pouco no hotel O nosso hotel está ali atrás É um Best Western Um quarto que a gente reservou para quatro pessoas Estamos todos juntos no mesmo quarto Aliás, é um quarto daqueles que tem dois quartos dentro, né? E tem... Eu acho que eu já mostrei É, a Camila mostrou aí Depois vocês dão uma olhada Aqui no hotel Ali Dá para ver uns golpes Brancos Eles estão Ligados na tomada ali Estão carregando Carros elétricos Não sei, agora a gente está indo para Amsterdã mesmo Dar um rolê A gente vai na Haneke Experience agora Opa Tomar uma breja Ver como é que a parada é feita É isso aí É... Como a gente está perto da estação de trem aqui, né? Desandando É... Uma coisa que a gente reparou logo de cara É que todas as estações de trem tem estacionamentos de bicicleta gigantescos É... É... Pô... Achamos... É... Então isso é bem comum Esse tipo de coisa aqui Beleza Tem um mercado aqui Pertinho do hotel também Vocês querem passar no mercado Comprar alguma coisa Ou vocês querem tocar para lá? Ai... Que lindo Eu não sei Vocês viram de cheiro de milho Ai... Não... Não... Olha... Olha que legal Um... 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 Uhum... Esse aqui É isso aí tem que a gente deixar para comprar na Itália Para levar Levar de... De... De balde, né? É... A gente pesa... Só certo da... É... A balancinha eu trouxe 2,10 2,10 Pô, vou lá comprar uns milk também, Azar Vou deixar na mochila para a gente comer Pô, e sorvete? Será que tem, mano? Não tem Ah, mas tem aqui, ó Eu vou levar um desse Eu vou levar um desse Eu vou levar um desse Amor, aqui é o Paraíso, né? Aqui é o Paraíso, Rafa O que tu achou aí Caraca, velho Tá, e quem tem intolerância? Milk Tem muito milk, mano Olha Olha Tu quer, amor? Vamos encher os butchakis Não pode Não pode 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 Tá certo? Tá certo? Seu Quer também, amor? Quero Muito fácil Eu quero... Eu quero... Dali ou daqui? Dali Eu quero... Um rican de burro Isso Já colocou? Já colocou? Filho de carne Eu quero... Esse aqui, ó Deixa eu ver O mais branquinho Esse Isso Thank you Quase Muito bom E aí? Quer provar? Quero Pode provar primeiro E aí? O que tu me diz? Bom Bom? Vale um euro? Acho que bom, né? Quem tá com fome Eu quero carne de hambúrguer Sério? Não E o que é? Carne Carne Calder Eu gosto de colocar carne de hambúrguer Galera Nossa primeira refeição holandesa Almoço Salgado da maquininha Bebida da maquininha E... Magno Sobremesa Mercado É isso aí Isso aí, meu filho É, o mais legal aqui É o mar de bicicletas, né? Saiam E aí, galera E aí, galera Fiz um plane aqui atrás Ok? E aí